Sejam bem-vindos ao canal Clip2Beat, aqui é o Naruto Haru trazendo outro vídeo para vocês. Daqui a pouco eu já vou estar upando um vídeo e esse vídeo vai ser logo a seguir. Uma coisa que eu falo isso no vídeo que eu vou upar daqui a pouco. Esse site aqui, você consegue reclamar 3 vezes por dia. Eu fiz um erro ao posto a ele que eu estava preocupado mais com o tempo para o vídeo não ficar longo e acabei me atentando a esse detalhe. Então você só pode reclamar 3 vezes por dia. Esse site aqui foi o que eu usei para poder fazer o teu magic, para fazer a conversão. Para poder pagar a taxa de gás, pelo menos, para poder estar utilizando. Você reclamou 3 vezes por dia, vai ter que esperar um prazo de 10 minutos. Reclamou, vai dar uns 30 minutos para você poder pegar. Vai jogar aqui o número da sua carteira. Clica aqui, faz o nosso robô e depois clica aqui. Feito isso, fez a primeira reclamação, aguarda 10 minutos, faz a segunda, aguarda mais 10 e assim vai. Só pode fazer 3 vezes por dia. O site está pagando, como que paga em criptomoeda, cai automaticamente. Então vamos estar falando aqui hoje de um jogo que eu fiz investimento. Também estou de olho nesse jogo. Esse jogo aqui promete ser o novo Axie Infinity. Para quem não conhece, o Axie Infinity é o jogo que bombou. E desde então, os jogos NFT estão estourando um atrás do outro com o sucesso do Axie Infinity. Então, assim, muitos jogos que estão chegando agora no mercado, eles querem tentar roubar o pódio do Axie Infinity. Eles querem chegar pelo menos perto do que o Axie Infinity é hoje atualmente. E esse jogo aqui, ele não está na BSC, que é da Binance. Esse aqui é da Polygon, da rede Polygon. Então, é uma rede diferente. Se já estivesse na BSC do jeito que é estruturado o jogo, como vocês podem ver, até os personagens são diferentes. Antes, a gente já estaria já valendo bem mais essa moeda. Hoje, atualmente, ela está valendo 3 dólares e 53 centos de dólar. Eu vou estar mostrando para vocês esse site. Só que lembrando, esse é um Play to Earn. A única diferença do que eu mostrei anteriormente, do Plantas vs Undead, esse jogo é muito mais caro para entrar. O valor dele para você entrar se torna um pouquinho salgado. Eu estou fazendo um teste de uma outra plataforma, né? De uma outra plataforma para poder ver se sai mais barato a transação. Para ver se isso é mais barato a transação. Porque você pegar, comprar BNB. Eu compro BNB. Vou lá na Binance e compro BNB. Aí, depois de comprar BNB, eu chego e jogo para a minha Metamask. Da minha Metamask, eu vou usar PancakeSwap ou outro site de troca, dependendo da plataforma que eu for usar. E troco para a moeda. Então, isso tudo tem taxa de gás. Eu estou fazendo um teste de uma nova plataforma que em breve eu vou estar trazendo para vocês. Eu vou estar iniciando os testes agora no outro, praticamente nos termos de outubro, né? Para poder ver se vale a pena. Então, como que eu estava falando... Eu só estou falando isso aqui, eu dei uma pausa no vídeo, desculpa. Assim, então, essa plataforma que eu estou fazendo o teste, eu quero ver se tem mais facilidade, se vale a pena, compensa. Porque, por mais que você pague mínima taxa de gás de BNB, né? Ou então, pegue de outra moeda, você fica meio que pagando umas taxinhas. E essas taxas, você pode, ao invés de ficar gastando elas, pelo menos eu penso assim. Por menores que seja, você pode estar investindo isso no seu próprio investimento que você fez em algum jogo, tá? Então, eu vou estar mostrando aqui como que funciona esse... Para a gente poder estar jogando com ele, nós temos que ter três patches, tá? Para poder estar jogando. Como que o jogo está um pouco estourado, para a gente poder entrar, está um pouquinho salgado para entrar. Então, aqui ele está mostrando como que está o MIB. O MIB, atualmente, ele está lançando o PVP que lançou esse mês agora, só que tem versão beta. Então, isso aqui ainda não está pronto, 100%. Isso aqui já foi lançado. Isso aqui, ele vai lançar ainda, acredito. O que falta. E esse aqui já foi lançado também. Falta disso aqui tudo. Acho que ainda vai lançar aqui dentro do jogo, vai lançar o modo farm, né? Que tem o modo farm fora do jogo. E isso aqui é o que falta, essa moeda ter valor, né? Então, aqui os MIBs, eu vou traduzir aqui, que é uma coisa que eu estou evitando é ficar traduzindo. Para poder aprender isso aqui, para não ficar dependente tanto do tradutor. Porque algum site que a gente vai querer traduzir, vai ficar meio complicado. Para poder trabalhar, né? Então, vamos lá. Aqui os MIBs. Deixa eu... Ela é da rede Polygon, que eu já havia falado. Falta fazer o quê? Falta fazer a fusão de MIBs, que isso aqui ainda não está pronto. O NFT aqui já foi lançado, mas falta a expansão, né? Então, vamos lá. Vai ter essa agricultura, que ainda falta... Vamos ver se eu vou conseguir aqui, só para vocês verem. A agricultura aqui, esse aqui é fora do MIB, tá? Então, aqui... A gente tem aqui os ganhos de 20 vezes, 4 vezes. Aqui mostra a porcentagem no total que vamos ganhar, tá? Só que como que funciona? Para a gente poder chegar e usar, a gente vai ter que depositar o MIB, o valor de MIB. E tem que ter o MIB também, né? Um personagem, para poder fazer de stake. Para ele poder dar um bust nos seus ganhos, tá? Então, aqui tem várias formas de ganho. Eu vou passar devagar. Tá vendo? Tem várias formas de ganho. O MIB... Aqui não atualizou isso aqui. Aqui, ó. Tem várias formas de ganho. E o MIB ainda está... Podemos dizer assim, ainda não está 100% pronto, né? Porque ainda faltam algumas coisas que estão liberadas. Essa parte que é farm fora do jogo. Eu acredito que eles devem fazer alguma coisa dentro do jogo também, né? Para poder dar uma melhorada. O farm não ficar só fora do jogo. Fica dentro do jogo. Com seu personagem. Mas no jogo é o stake, né? Que deixa, né? Então, o FK. Isso aqui fica fora do jogo. Então, você tem que ter outro MIB para poder fazer o farm, tá? Lembrando que o... Esse MIB que você deixar aqui no farm, você não pode usar ele. Ele fica restrito. Quando vai na loja, é importante ressaltar que não tem todos os NFTs, né? Acho que agora vai ter uma atualização que teve. Vai ter um novo NFT. Então, aqui está falando as formas de ganho. Vou pegar aqui para traduzir para vocês verem. Aqui, ó. As formas de ganho que tem para poder ter o... Ter os ganhos no jogo, né? Aqui não traduziu, não. Então, assim. No MIB, ele está... É um jogo que começou... Desculpa. É um jogo que começou já. E está atraindo muita atenção. É um jogo que só está apenas na encolha. E... Quem já investiu ou deixou para pegar as moedas... Pode ser que... Esse ano eu acho difícil estourar. Mas, para 2022... Ou então para dezembro... Esse jogo vai começar a estourar. Por quê? Ele já fez isso aqui, ó. Esse primeiro tempo já está concluído. Eles estão começando a ingressar nesse aqui. Então, vamos deduzir aí que entre... Até novembro, mais ou menos, isso aqui deve estar pronto, ó. Porque isso aqui, o projeto, é esse ano. Até dezembro, isso aqui está pronto. Então, para 2022, começam esses novos projetos aqui. A primeira versão do PVP já saiu. Que é a versão beta. Ainda não liberou. E tá, esses recursos aqui, a FK também já liberou. Então, falta isso aqui. Tá. Aqui são o pessoal que trabalha no time, né? Do MIB. Vamos lá aqui. Conhecer mais. O MIB Farm já mostrei. Esses jogos aqui, ó. Esses jogos aqui é uma coisa que... Entrou recentemente, tá? Que eles colocaram. É um jogo que já conhece das antigas. É como se fosse aquele de FreeBitcoin. Não é que você tem... Só que você tem que ter moeda MIB, tá? Você tem que ter a moeda. Você vai jogar. Pra poder conseguir. Lembrando, se você deixar... Você pode aumentar o prêmio. Tendo MIB, né? Deixando de reserva. Pra você poder estar... Tentando a sorte. Jogando. Jogando. Pra ver se vai ganhar. Perder. Mas quem já jogou o FreeBitcoin é similar. Então, é um jogo de dados. É um jogo de sorte e azar. Que você vai jogar pra cima ou pra baixo. E você vai decidir... A previsão. Que você acha que vai. Tá? E aqui é a possibilidade de ganho. Como vocês podem ver. Tem muita gente jogando. Tá vendo? Aqui dá pra vocês terem noção. De que são as últimas apostas. Aqui é o número total de jogadores. Total de pagamentos MIB. Aposta total. Balança. Eu não tenho nada de MIB. Que os MIBs que eu tinha. Foi tudo... Eu usei todos. Outra coisa que eu tava falando. Ah! Que eu fiz no vídeo passado. Que eu fiz uma burrada tremenda. E... Fiz uma burrada tremenda. Pra poder entrar no jogo. Por quê? Eu acabei. Ficando. Sem. Moedas. Dinheiro. Pra taxa do gás. Aí eu usei esse site aqui. Ele me quebrou o maior galhão. E consegui. Com o pouco que ele mandou. Consegui pegar a taxa do gás. Pra poder entrar no MIB. Tá? Então eu vou sair daqui. Pra tá mostrando. Pra entrar no MIB. A carteira tem que ser... A carteira não é a mesma que você usa na BSC. Eu já vou trocar agora. Daqui a pouco. Pra vocês poderem tá vendo como que é. Então vamos lá. O mercado de NFT. Tá vendo aqui? Isso aqui é na moeda do MIB. Tá? 15 dólares. Equivalente a 50... 15... 15 moedas de MIB. Equivalente a 53 reais e 10 centavos. Tá? Vamos ver o valor mais alto que tem. Vou pegar aqui. Vamos ver aqui no... Aqui ó. Preço baixo. Vamos jogar no preço mais alto. Preço mais alto aqui. É 20 MIBs. Vamos ver se tem algum MIB diferente. Vamos ver aqui. Máximo de produção. Como vocês podem ver. Tá vendo que a maioria é tudo 3%. É tudo igual. 2%. Abaixou agora. Então assim. Recomendo que vocês peguem. Pelo menos esse aqui de 3%. Tá? Como que você monta o time? Eu montei meu time. Como não tinha... Não tem tanque. Eu montei meu time com mago. E com suporte. São os que mais tem. Tá? O assassino. Já não tem mais. Conjurador. Também não tem mais. O lutador. Também não tem mais. E esse aqui tem. Então tem esse. O suporte. E o... É isso mesmo. Só tem só esse. O hunter. Mago. E o suporte. Tá? Eu vou traduzir aqui. Pronto. Então só tem só o caçador. Mago. E o torcedor. Só tem só esses 3 modelos de pets. Tá? E aqui vocês tem a opção. Elétrico. Você ainda encontra bastante. Drama. Você encontra. Fogo. Você encontra. Água. Você encontra. Luz. Você encontra. Escuro. Deixa eu ver aqui. Tirar. Escuro. Você encontra. E o neutro. Você não encontra. Então assim. Você pode escolher qualquer um desses segmentos. Para poder estar comprando seu MIB. Não tem MIB de 5 estrelas. Tá? Só tem MIB apenas de... 3 estrelas, né? Não. 2 estrelas. De 1 a 2 estrelas que tem. O MIB. Aqui, ó. Tá vendo? É MIB de 1 a 2 estrelas. Na realidade, 2 estrelas não, né? Minto. É apenas 1 estrela. Tá? 2 estrelas não tem. Não tem nem 2, nem 3, nem 4, nem 5. Então... Quando você for comprar o seu MIB. Você veja qual é o melhor MIB para você. Para poder estar montando o seu time. Eu vou dar deixando aqui depois na descrição. Desse vídeo. Algumas outras informações. Para quem quiser... Para quem estiver afim, né? Saber mais. Está investindo com calma. A fusão dos MIBs, como que eu falei, vai ser em breve, tá? Então, você vai pagar uma taxa de gás. Para fazer uma conversão dos seus MIBs. E você depois vai poder vender ele no mercado. Então, é outra forma de ganho que vai ter. Lembrando que toda a fusão que você for efetuar, sempre será um pouquinho mais caro do que o normal, tá? Geralmente, são 3... São 3 evoluções que você faz. Segmentações do personagem. Aqui vai falar um pouco sobre... Do MIB e o projeto deles. Os personagens são muito bonitinhos, tá? É... A jogabilidade é uma jogabilidade fácil para jogar. Não é uma coisa complexa. O PVP ainda vai ser lançado. Que o PVP está em modo beta. Então, são usuários que começaram primeiramente no jogo. Né? Desculpa. Primeiramente no jogo. Então, eles têm a opção... De fazer esse teste beta, tá? É... O que mais? Aqui... As regras para você poder... São indicadas para você poder comprar seu MIB. O que é melhor para você. Entendeu? Os atributos. Eu vou deixar esse link da... Do documento deles na descrição do vídeo. Para vocês poderem estar vendo. Qual que é o melhor para vocês. Qual que compensa mais. Eu, quando eu fui comprar... Fazer o meu time de MIB. Eu não tinha muita opção. Então, como que eu estava doido para entrar. Eu peguei e fiz um... Mais ou menos um aleatório. Para poder estar entrando. Porque eu deixei apenas para stake, né? Nada mais do que isso. Para os MIBs, a gente precisa do quê? Um time de MIB é equivalente a 3 MIB. Então, a gente tem que comprar 3 MIB para formar o nosso time. Ah, eu quero só comprar o MIB para deixar de stake. Para ele deixar ele na fazenda. Não tem problema nenhum. Então, tu compra apenas um MIB. Agora, se tu quer deixar o MIB para pegar a FK. Tu tem que ter os 3 MIB. Para poder estar coletando os FK para você. Tá bom? FK seria igual a stake, né? Que você pode estar deixando. Então, aqui é só a descrição que tem dos... Dos MIBs. Aqui vem falando algumas coisas. Como que é o melhor MIB para você... Do que ele pode ser melhor para você poder formar seu time. São os atributos de cada MIB, tá? Aí vai ter um sistema ainda de classificação de recompensas. Então, uma coisa que está bem... Está bem elaborado esse jogo. Diferente do Plantas vs. Dead. Que está começando agora. E ela não previu esse estouro tremendo. Esse aqui já foi preparado mais ou menos. Esse jogo já era para ter estourado. Só que não estourou porque... É uma outra plataforma. Ele está na... Ele é da Polygon. Por isso que ele não estourou tanto. Mas esse jogo aqui, ele só está por enquanto.